Buenos dias chicos! Bom dia amigos deste canal! E estamos saindo aqui de Rio Galegos rumo à fronteira, então hoje tem vídeo de fronteira e Ushuaia, então não perde que esse vídeo está topíssimo galera! Bora pegar essa estrada menino! O décimo primeiro dia da expedição foi marcado por nossa despedida de Rio Galegos e nossa chegada ao fim do mundo, Ushuaia. Percorremos 580 quilômetros, totalizando 8080 quilômetros na expedição. Na estrada conhecemos a Lagoa Azul, passamos por quatro trâmites fronteiriços e tivemos a oportunidade de fazer a travessia de balsa no estreito de Magalhães. Acompanhe como foi no episódio de hoje. Voltamos para a rota nacional 3, agora está sem vento, a gente está dando uma olhada aqui para o céu, está meio nublado, bem diferente de ontem, que ontem estava o céu limpo, não tinha uma nuvem, não tinha, mas não era como hoje. Saindo de Rio Galegos, hoje nós temos para passar a fronteira do Chile, na verdade tem que sair da Argentina, entrar no Chile, depois sair do Chile e entrar na Argentina novamente, o que é um pedaço bem pequeno de Chile que a gente tem que passar para poder chegar lá no Ushuaia. E tem balsa! Teremos uma balsa aí para passar, o pessoal do Chile, lá da fronteira, pelo que a gente andou vendo, são mais rígidos. São mais criteriosos do que Brasil e Argentina, assim, né, na questão de passos, né, mas queremos que vá dar tudo certo. Acompanha a gente aí que vamos mostrar para vocês, não lá, né, porque primeira fronteira, assim, a gente não viu, mas a gente conta para vocês como que foi. Galera, diz aí se não tá parecendo a pantera cor-de-rosa. Isso, não era assim que eu esperava meus dias, é. Galera, e aqui na Patagônia assim, a gente vai andando nas rotas e aí vai vendo as placas, laguna, vai vendo os sandeiros, vai vendo as coisas, aí a gente vai parando e vendo o que é que tem para fazer. Olha o tamanho daquele pavão lá perto. Bora por aqui, amor, não sei onde é não. Olha o pavão, ó. Olha o pavão, ó. Olha perto da cruz. Pavão não, gavião. Olha o gavião, ó. Eita, bichão. Eita, bichão. Meu Deus, que frio. Conheçam a Laguna Azul, que aqui nos meus olhos está verde. É um grande buraco, meu filho. Bom, galera, aqui também é mais um ponto com água, que só é para a gente apreciar realmente a beleza, né? Que está aqui dentro, ó. É uma bacia, né? Então as águas ficam acumuladas aqui. E que quando o sol bate, elas ficam azuis. Como a gente está com o tempo nublado, provavelmente ela esteja refletindo essas nuvens e não está azul como deveria ser. Galera, o frio tá... Tá assim, tá frio mesmo e não tá ventando, não. Tá frio mesmo. Bora, Panterinha. Antes da gente pegar a estrada, olha esse visual, galera. Gente, e assim, a gente estava na dúvida se ia passar na Laguna Azul, porque a gente não sabia se era 60km de Rio Galengos até aqui, ou se na entrada tinha mais 60km. E a gente não queria andar mais 120km e acabar chegando à noite em Ushuaia. E aí quando a gente chegou aqui na entrada, a gente disse, não, vamos entrar aqui e ver aqui se é pertinho. E era 1km mais ou menos, né amor? Que a gente andou aqui com um pedacinho de rípio, muito pouquinho mesmo. Então, você saindo de Rio Galengos, anda 60km na A03 e entra na entrada da Laguna e 1km aqui pra frente você vê aquela beleza maravilhosa e fria. A lagoa é muito bonita, mas assim, e tem muita vida, a gente teve muito fã de passarinhos por lá, né? Uns patos, uns bichos, umas águias. Porque assim, galera, é muito frio. Acho que deve estar fazendo a sensação térmica de 2 a 0 graus, assim, brincando. Então assim, os bichos aqui fazem a festa, então a gente chega e os bichos estão interagindo com a gente, passando. É, querendo expulsar a gente, ninguém sabe. E passa na cabeça deles. Mas tá aí, mais um ponto que a gente mostrou pra vocês e é bem pertinho da A03 aqui no sentido Ushuaia. Isso, é só entrar e ser feliz ali na beirada da laguna. É, se você quiser passar mais um tempinho, se você vir é muito, muito agasalhado porque realmente tá muito frio. E continuando aqui, ó, já chegando nessa conversinha nossa, nós já chegamos aqui na 03 de novo. E hoje eu acho que por conta de ter tido feriadão, acabou ontem o feriadão dos argentinos aqui, então acho que eu acredito que daqui pra frente os pontos turísticos vão estar todos bem vazios dessa vez, né? Só mesmo a galera que é estrangeira, que eu acho que deve estar fazendo os, é, conhecendo os pontos turísticos. Hoje aqui então não tinha absolutamente ninguém. Ninguém, nem pra receber nós, só nós. E vamos continuar. Ainda bem que tava aberto. Vamos lá sair da Argentina. Por algumas horas, alguns quilômetros. Caneões, ônibus, automóvel e cá. Boa sorte, marido. Dá certo, mozana. Carimba o meu passaporte. Faça amizades. Quarentinas? Não. Um grande adoro. Quase integração astral. Creio que carro deva ser. Lá na frente, ó. Ó, a gente chegou. Galera, foi esse papelzinho aqui, ó, que não nos deram lá na entrada do, na saída do Brasil, né? Entrada na Argentina. Aí a moça aqui do VG perguntou por esse papel e a gente disse que não tinha. Foi. Mas aí deu certo. Ela arranjou uma. Passamos! Estamos em Chile! Chile, Chile! Vamos embora! E já já vamos sair de novo. Essa confusão todinha de novo. Meu Deus! Porta del Fidelimundo. Parque Nacional de Caliayque. Caminces monta. O mar? Estamos em estrada chilena, senhores. Deu tudo certo lá na Aduana. Tanto ali o controle, né, migratório da Argentina, como o do Chile, são bem mais organizados e criteriosos. De nenhuma maneira o pessoal foi, como é que eu posso dizer? Grosseiro. Deve paciência de explicar. Todo mundo, né, todo mundo assim, vem gente boa, tranquilo, certo? Só a gente entregar a documentação e tal. E aí acabou dando tudo certo. Pelo que eu entendi, a mulher na Argentina, na nossa saída da Argentina, ela não estava identificando a nossa entrada no Porto Iguaçu. Né? Porque... Ela perguntou se a gente entrou com passaporte ou com a cédula de identidade. E a gente disse, não, a gente entrou com passaporte. Pelo que eu entendi, ela... Ou era pra gente ter algum tipo de documento, né, de entrada lá, e que era pra entregar aí, que a gente não tinha. Mas, enfim, deu certo. Ela entregou uma tarreta pra gente, assim? Papel? Isso. Esse papel, a gente tá... Foi carimbado a saída da Argentina, a entrada no Chile... E... E a caixão do aduana aqui do carro, né? Pra sair. Isso. Entrada e saída também. Saída, né, e entrada. Ou seja, lá no Brasil era pra gente ter recebido esse papelzinho, eu acredito, né? É, saindo do Brasil e entrando na Argentina. E a gente não recebeu esse papel e aí ela teve que caçar lá no computador. Foi. A nossa entrada. Só lembrando que a gente não tem total certeza disso, né? Por conta do ruído de comunicação ali. Mas, pelo que a gente compreendeu, foi isso. Mas isso é importante. Se você for entrar no Brasil, perguntar se não tem nenhum tipo de documento, dizer que vai sair no outro extremo da Argentina. Porque, de repente, vai que o pessoal não tá num bom dia e pede, tem que ter, tem que ter. Então, assim, é só uma informação aqui pra gente se comer obscura. Depois ela achou, né? Ela até falou, ah, achei aqui. É. Quando ela colocou o nosso pacote na máquina lá, aí ela encontrou a nossa entrada lá em Porto Iguaçu. Ainda bem que a gente tava falando a verdade. É. Mas ia dar ruim. Gente, e o Chile, ele é muito criterioso, sabe? Bem mais do que a Argentina. É tanto que a gente teve, ele revistou o carro no Chile, na Argentina não, né? Quando a gente entrou. É. Não sei agora aqui, né? Porque aquela aduana lá da Argentina do Brasil, sem ovo. Triste. Mas vamos ver aqui a aduana da Argentina, a gente entrando novamente, né? E aí ele perguntou o que a gente tinha. Eu falei que a gente tinha os temperos, que a gente tinha ovos, que tinha manteiga. Então, os temperos, ah, temperitos. Pode deixar a manteiga, uma barrinha que a gente comprou ontem na Argentina. Ele disse que podia ficar, mas os ovos, não. Os três ovos que tinha, ele levou. Levou nossos uevos. Levou nossos uevos. Mas a gente já esperava. Que seriam nossos almoços. Sim. Mas, é isso. Será lá o almoço dele? A gente deixou pra ver se passavam. Mas, já que não passou. Não passou. E o importante é que a gente entrou. O importante é que a gente passou. E estamos aqui na Estrada Chilena agora, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ali a balsa já chegando, alguns carros aguardando. A única forma da gente conseguir chegar lá no Ushuaia, é passando aqui, fazendo esse passeio de balsa. É uma balsa enorme. Chegou E o marido ficou ali na fila E tá muito frio O marido ficou lá na fila E estamos esperando a Larbaça Olha, vou buscar um adesivo E vamos colar aqui o nosso adesivo Aqui na Nos treinos de Magalhães Ficar perto do outro brasileiro E a empresa galera Que faz aqui a travessia Do estreito Magalhães É essa transportadora austral Que faz aqui pela Vila Augustura Porque você também pode atravessar lá por Punta Arenas Mas como a gente vai primeiro para Ushuaia E essa balsa é mais barata Ela de Punta Arenas é bem mais cara A gente resolveu passar por aqui mesmo Pantera Cor de Rosa na escuta Bate umas fotos Ah, é porque tem uma opaca aqui Que não pode passar Estou esperando o quarto Ok, Pantera Cor de Rosa Isso aí galera Vamos atravessar o estreito Para chegar do outro lado do Chile Cruzar a fronteira novamente Entrar na Argentina E aí sim chegar no Ushuaia Vamos voltar lá no marido E aí 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 Ainda bem que eu perguntei, viu Eu ia ficar É, gente Eu ia filmar O Baterra Dentrão, mas E aí E aí Entramos Tchau! Um gatinho aqui, nessa valsa Bora, vamos lá Sobrou milho Saímos de lá E agora vamos para lá E o Beterraba está lá em bag Vamos agora apreciar aqui a paisagem A balsa pôde ser paga tanto em pesos Dezoito mil Seis mil e quatrocentos Gente, a Balsa está fazendo nosso câmbio aqui Dá mais ou menos cento e vinte e três reais Pela nossa cotação está dando cento e nove Está de boa, vamos lá Agora curtir aqui a paisagem Passeio de balsa aqui, galera Não dá nem tempo de gostar É muito tempo esperando para uma passagem muito rápida Acho que não durou 15 minutos Mas enfim, é importante a gente chegar do outro lado Acompanhe no próximo capítulo da Expedição Patagônia Como foi a nossa chegada a Ushuaia Fim do mundo E tivemos a nossa primeira experiência com a neve E hein, galera Foi massa demais Então se inscreve no canal Curte, compartilha Para não perder as próximas aventuras E fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo